Alvo e Vasco conosco aqui, é o Biljuno Comandante via Facebook Loto Fácil 3 ganhadores, vamos aos ganhadores, vamos lá então aos contemplados A Loto Fácil então trouxe 3 contemplados com 15 pontos Um é de Minas Gerais, um é do Mato Grosso, o outro do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro? É do Rio de Janeiro mesmo De Mato Grosso é de Cuiabá e de Minas Gerais, é da cidade de Pousa Alegre Parabéns Pousa Alegre Lembrando que cada contemplado vai receber o prêmio de 736.873 reais e 58 centavos As apostas com 14 pontos vão receber 1.905 reais e 30 centavos Qual que é a próxima loteria? Vamos para a próxima Agora é a Quina, então vem para cá a Quina Agora é sua vez, Quina A Quina vem no concurso 4834 Concurso 4834, a Quina que acumulou As dezenas da Quina são 09, 21, 47, 77 e 80 A Quina, portanto, 09, 21, 47, 77 e 80 A Quina que acumulou Concurso 4834, então ela acumulou para o concurso 4835 Vamos de lotomania? Agora é a vez da lotomania Um abração para todos acompanhando aqui na live ao vivo Alô José Nildo Lopes, boa noite, boa noite Rosentunes Alô Maicon, Maicon Jackson de Almeida Acompanhando nós aqui ao vivasso Um abração para Jaqueline Martins Cardoso O Mike está falando aqui, ó Tira essa camisa do Cruzeiro aí, comandante Ai, ai, ai Eu acho que o jogo do Cruzeiro não foi bom, não Está mandando eu tirar a camisa do Cruzeiro Será que aconteceu com o Cruzeiro, hein? Abração, amigo Maicon Jackson Um abração para Jaqueline Martins também Rogério Silva Acompanhando nós Maicon Jackson também Israel Silva Alô Israel Silva Olha o envelope, Israel Silva Alô Anderson Luiz Acompanhando nós também Um abração todo especial para o José Carlos Souza Alô Vicente Luiz É madruga acompanhando nós O João Batista da Silva Neide Barbosa Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos Nessa live Nessa transmissão Alô Vicente Luiz Está falando assim, ó Alô comandante Alô comandante Alô comandante Vamos lá então de loterias Lotomania Lotomania Concurso 19, 21, as dezenas 01 03 07 24 38 40 48 53 54 62 62 68 75 82 83 85 87 91 92 94 E 95 Vamos agora de time mania Agora eu quero a time mania Muito bem, estamos de volta Vamos então de volta por aqui Vamos então de time mania É, a time mania Que acumulou O concurso é 12,61 Vamos lá então A time mania As dezenas da time mania 07 19 41 60 Olha o 72 76 E 79 As dezenas da time mania 07 19 41 60 72 76 E 79 O time do coração é Santos É, a time mania Quem fez 6 pontos Vai receber o prêmio 17.370 reais E 96 centavos 5 pontos 628 reais E 24 centavos 4 pontos 6 reais 3 pontos 2 reais Agora era a vez Agora já é a vez É sim Agora vem chegando A dupla cena É isso mesmo Vem pra cá A dupla cena O pessoal participando Aqui na live Ao vivo Vamos ver o comentário Da turma Tiago Oliveira Acompanhando nós A Larissa N Silva Tá falando aqui Meu verdão É deca campeão Parabéns Larissa Tá feliz Hein Isaías Cunha Acompanhando nós Um abração A todos O Paulo Miguel Também o Beto Ferreira Alô Beto Ferreira Alô Paulo Miguel Um abração Um abração a todos Lá na fazenda Bica d'água A Eliana Nunes Acompanhando aqui nós Através do Facebook O Nil Jonas Um abração a todos Um abração para Branco Davi O Daniel Daniel Dubra cena Concurso 1869 Primeiro sorteio 09 12 28 37 39 E 49 Dubra cena Primeiro sorteio 09 12 28 37 39 E 49 Vamos agora O segundo sorteio Da Dubra cena Segundo sorteio 10 14 22 26 35 E 37 Agora a Loteria Federal Loteria Federal 8 49 8 50 Um abração Aqui acompanhando nós Sabino Soares Boa noite Luiz Ribeiro Ô Luizinho Também acompanhando nós aqui A Maraísa Silva Boa noite Maraísa Silva O Paulo Miguel Beto Ferreira Tiago Oliveira Larissa Também abração para o Isaías Cunha Abração Isaías Cunha Boa noite a todos Ao vivar Aqui comandante Vamos então a Loteria Federal Vamos lá então Loteria Federal O concurso 05 339 Sorteado em Campos Belos Em Goiás Quinto prêmio 54.112 Quinto prêmio 54.112 Já o quarto prêmio 51.352 Quarto prêmio 51.352 Terceiro prêmio 38.724 Terceiro prêmio 38.724 Segundo prêmio 20.033 Segundo prêmio 20.033 E já o primeiro prêmio Será que veio a vaca do Pinga Fogo e Manda Brasa? Ai 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 Vamos lá então Primeiro prêmio 09.436 Primeiro prêmio 09.436 Épa Sua vaca não vem não Pinga Fogo Alvi Vassa Aqui do Alto do Jardim Panorama Para Campo Belo e toda a região Daqui a pouquinho mais áudio Vai mandando seu áudio Pelo 9 996355 89 Vamos agora com o dia de sorte Vamos finalizar com o dia de sorte Então vem pra cá então Dia de sorte Um grande abraço para o amigo José Antônio Elias Passou a mensagem aqui Alô amigo José Antônio Elias Está ouvindo nós acompanhando a programação do comandante Abração a você amigo Antônio Elias José José Elias Ação Elias José Antônio Elias Um abração para o amigo José Antônio Elias Para seu filho William Acompanhando nós Ação Elias Ação Elias Ação Elias Ação Elias